O seguinte, ó, ele tá comprando aqui, ó, o negócio foi fazer um pullback maior do que a gente esperava, não era, ó, pra ver esse, ó, faz 5, olha o robozinho, ó, agora ele vai pouco a pouco, ó, tira da tua barreira, só que, poxa, o negócio corrige o mais do que a gente esperava. O importante é a gente também aprender que o stop é de acordo ao motivo da entrada, na nossa primeira entrada o stop era 52, em nenhuma operação o nosso stop foi, ah, não, é 10 pontos abaixo, não, por que 10 pontos? Porque não é 11, pico não é 8, pico não é 6, a gente tem que sempre saber buscar tamanho do trade.